Quando a direita neste país, com ódio, a mesma direita que articulou e que levou o Getúlio Vargas a dar um tiro no coração, a mesma direita que levou o João Goulart a renunciar, a mesma direita que disse que Juscelino não podia ganhar, se ganhasse não tomava posse e se tomasse posse não ia governar, essa mesma direita tentou fazer o mesmo comigo em 2005 e não fez. E não fez, porque eu tinha o ingrediente a mais, eu tinha vocês. E eles nunca, eles nunca tinham lidado com um presidente da república que tinha nascido no berço da classe operária deste país, no berço do movimento sindical e no berço do movimento social. Quando eles queriam que eu ficasse em Brasília, ouvindo o discurso deles, eu disse à ministra Dilma e a outros companheiros, vocês fiquem em Brasília, que eu vou para a rua para enfrentá-los e derrotá-los como estamos fazendo agora, neste momento. Eu já disse, já disse para Dilma duas vezes, tem duas frases que eu não me esqueço nunca. A primeira foi na greve do ABC, quando um dia, levado pela emoção, eu disse para os trabalhadores, estavam lá os militares sobrevoando o estádio da Vila Euclides de helicópteros com metralhadoras apontadas para mais de 100 mil pessoas no estado. E eu olhei para o helicóptero e eu disse que ninguém, nunca mais, ouça e duvidar da capacidade de luta do trabalhador deste país. Depois, na cidade de Catanduva, em São Paulo, uma vez, uma menina me deu um bilhetinho. Me deu um bilhetinho que dizia assim, Lula, Lula, os poderosos poderão matar uma, duas ou três rosas. Mas jamais eles conseguirão deter a chegada da primavera. E a chegada da primavera está chegando em Santa Catarina e está chegando no país com Indeli e com Dilma. Mas eu queria dizer para vocês hoje uma coisa muito especial. Eu aprendi a fazer política colocando a ética e o caráter acima de tudo. Eu sou um republicano. Não há um único prefeito neste país. Não há um único governador deste país que possa dizer que um dia o presidente Lula e o seu governo deixaram de colocar alguma coisa no seu estado pelo fato de eles não pertencerem à minha religião, ao meu clube ou ao meu partido. Pelo contrário, o adversário dessa mulher aqui recebeu mais dinheiro no meu governo do que o Mário Covas recebeu em oito anos quando o Fernando Henrique Cardoso era do mesmo partido e presidia este país. A governadora do Rio Grande do Sul recebeu mais dinheiro do que em qualquer outro momento um presidente da república mandou para o Rio Grande do Sul. E eu queria aqui pedir o apoio da imprensa. Pedir o apoio da imprensa. Tem muita gente que acha que eu não gosto da imprensa, mas eu queria dizer uma coisa. Eu só cheguei aonde eu cheguei por causa da imprensa, mesmo quando ela diz mentira a meu respeito. Porque o povo, o povo na sua sabedoria consegue separar o joio do trigo, o que é verdade e o que é mentira. Tem gente que pensa que hoje basta um cara ir na televisão e fazer um comentário que ele vira formador da opinião pública. Essa gente não aprendeu que esse povo que está aqui é o seu próprio formador de opinião pública. Nós pensamos pela nossa cabeça e nós enxergamos pelos nossos olhos. Mas eu queria pedir o apoio de vocês. Se tiver algum historiador aqui nesse plenário, eu gostaria de pedir o apoio. Algum economista, quem quiser nos ajudar. Para saber em que momento da história deste país pode pegar os últimos 30 anos para saber se existiu algum presidente da república que repassou para Santa Catarina a quantidade de recursos que eu repassei nesses meus oito anos de mandato. O que eu não posso é ser vítima de leis e andade. O que eu não posso é ser vítima de mentiras. O que eu não posso é ser vítima de inverdade. Quando houve as enchentes aqui no Vale do Itajaí, eu duvido que na história de Santa Catarina um governo agiu com tanta rapidez como o nosso governo agiu para ajudar os nossos irmãos de Santa Catarina a defesa civil de Santa Catarina que através do comandante do corpo de bombeiro fez um trabalho extraordinário. Mas aqui não faltou o exército brasileiro, não faltou a aeronáutica do Brasil, não faltou a marinha, não faltou os ministros, não faltou a Dilma Rousseff e não faltou essa companheira que todo dia estava em Brasília reivindicando alguma coisa. Eu só não sei se o dinheiro que nós mandamos foi aplicado para aquilo que nós mandamos. Eu só não sei. Mas cabe a vocês de Santa Catarina investigar. Porque nós mandamos muito dinheiro para cá. E vejam que absurdo. Eu vou dizer para vocês, do total de recursos que nós mandamos, um bilhão e duzentos milhões. Mais sete e vinte e nove milhões de obras rodoviárias emergenciais. Mais trezentos e quarenta e oito milhões para o porto do Itajaí, do qual a primeira parte eu inaugurei hoje. Em outubro, voltarei a inaugurar a segunda parte. A dragagem de onze metros de profundidade foi feita. E vamos começar a fazer a dragagem para quatorze metros de profundidade para poder vir navio maior. Mais ainda, foram três mil oitocentos e vinte e quatro casas do programa Minha Casa Minha Vida. Nós ampliamos em seis meses a carência para quem tinha que pagar tributo ao governo federal. Nós liberamos um bilhão e cento e vinte e sete milhões de reais para setecentos e setenta e três catarinenses do fundo de garantia por tempo de serviço. setecentos e setenta e três mil quatrocentos e dezessete catarinenses para que pudesse utilizar. O Ministério de Minas e Energia passou a sessenta milhões em caráter emergencial. Duzentos milhões de financiamento para a Celesc, para poder fazer a manutenção. E eu sei, eu sei que agora tem gente dizendo que o dinheiro não veio. Eu posso dizer para vocês, antes de terminar o meu mandato, eu vou pedir para a Controladoria Geral da República fazer uma investigação do dinheiro federal para saber aonde esse dinheiro foi parar. Porque não faltou dinheiro para cá, não faltou dinheiro para a seca do Rio Grande do Sul, não faltou dinheiro para a chuva do Nordeste e não faltou dinheiro para nenhum Estado. Este ano foram mais de quatro bilhões de reais que nós utilizamos para cuidar de catástrofe nesse país. Por isso eu não posso admitir, em nome da minha honra, em nome da honra deste país. E eu digo todo dia, o único legado que eu recebi na minha vida, a única herança que eu tenho na minha vida, foi a conquista me dada por uma mãe analfabeta de andar de cabeça erguida. E eu não vou perder a troco de mentira ou de safadeza de quem quer que seja neste país. Eu não quero crer, eu não quero crer, que este povo extraordinário de Santa Catarina Vá pensar em colocar no governo alguém de um partido que alimenta ódio. Alguém de um partido que entrou na justiça para acabar com o ProUni como o Dei entrou. Alguém que entrou na justiça na Suprema Corte. Nós já aprendemos demais e nós sabemos que os Bauhausen não podem vir disfarçados, de carneiros, porque nós já sabemos quem são os Bauhausen. Nós já sabemos, nós já conhecemos as histórias deles e nós não podemos. Eu às vezes fico preocupado, porque quando eu nem conhecia Joinville, eu vim aqui para apoiar o Luiz Henrique. Depois eu vim outra vez, depois veio eu e o Vicentinho. Quando o Luiz Henrique foi eleito governador de Santa Catarina, eu pensava que era para mudar, mas ele trouxe de volta o DEM que nós precisamos estipar da política brasileira. Pode ter alguém que gosta do Brasil mais do que eu. Pode ter alguém que gosta do Brasil igual a mim. Pode ter alguém que gosta do povo pobre igual a mim. Mas mais do que eu, eu duvido e é por isso que eu peço a vocês elegerem essa companheira, presidenta da república e essa companheira governadora do estado, para a gente poder fazer esse país andar. Companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo que para dar sustentação às duas, é preciso eleger deputados estaduais, é preciso eleger deputados federais dos partidos que nos apoiam, é preciso eleger esses dois companheiros para o Senado, para que a Dilma não tenha, para que a Dilma não tenha e não sofra o que eu sofri no Senado com tanto ódio contra nós. Companheiros e companheiras, eu vou terminar dizendo para vocês uma coisa, eu daqui dois meses e vinte dias, não serei mais presidente da república. Voltarei para a minha casa com a consciência tranquila do que fiz, sabendo que fizemos muito, mas sabendo que ainda falta muito para fazer. E quando eu escolhi a Dilma, é porque eu tinha certeza absoluta de que hoje não tem ninguém. E olha que eu conheço muita gente, eu conheço todos os partidos, eu conheço todos os deputados, eu conheço todos os senadores, eu conheço muitos intelectuais e hoje não tem no Brasil alguém mais competente. eu diria até designada por Deus, para seguir o trabalho que nós começamos neste país. Meus companheiros e companheiras, daqui para frente só falta vinte e três dias. A nossa palavra de ordem é não guardar mais as nossas bandeiras, os nossos cartazes, os nossos adesivos e ir para a rua a cada dia, para que no dia 3 de outubro a gente possa consagrar a Dilma e a Ideli, governadora e presidenta da república. Um abraço e até a vitória, se Deus quiser, no dia 3 de outubro.